Fala galera do NaVibe, com mais um vídeo extra para vocês aqui hoje, porque o assunto é muito importante e a gente não poderia deixar de falar aqui no canal, né? Ainda mais agora com essa notícia, né Cíndia? Então aproveitando, quem puder, já deixa o like, se inscreve no canal, já sabe, toda semana tem dois vídeos, então assiste até o final. Para você que mora aqui ou para você que está pensando em vir para cá, você precisa saber dessa notícia. O primeiro-ministro fez o pronunciamento, né, dizendo sobre o fim de todas essas restrições e que restrições são essas? Primeiro vamos contextualizar o que está acontecendo aqui na Inglaterra. Porque cada hora é um negócio, né gente, que aparece, vamos ver. Então no pronunciamento o primeiro-ministro disse que a Inglaterra foi o primeiro país a administrar a vacina para a Covid, que a Inglaterra é o primeiro país que vacinou mais da metade da população com a vacina de reforço, que o nível de imunidade aqui no país está super alto, encheu a bola ainda a Inglaterra, né, falou que está à frente aí dos países do G7, enfim. Por que que ele começou falando tudo isso? Porque depois vinha essa bomba aí do fim do auto-isolamento. O que que isso quer dizer? Se você estiver infectado, você não precisa mais se auto-isolar, você não precisa mais ficar de quarentena e antes, né, se você tivesse aí infectado, você precisava fazer vários testes e ainda precisava fazer o isolamento de 10 dias. Então a partir de quinta-feira, 24 de fevereiro, se você está assistindo esse vídeo aí antes disso, você não precisa mais fazer o auto-isolamento, você pode ficar infectado e sair aí na rua ali em frente. Aí vai dar pessoa então querer usar máscara ou não. É, já não tem mais uso de máscara aqui, não é obrigatório, né, nem em ambiente fechado, nem nas ruas, no transporte público, né. Você vem das platinhas lá, sei lá, por favor. Utilize máscara, mas a gente, né, está nas ruas aí todos os dias e sabe que isso não acontece, mas agora a pessoa pode circular livremente aí mesmo se ela estiver infectada. Então ainda vai existir a orientação, né. Ah, você deve ficar em casa, você pode ficar em casa, enfim, é uma orientação, mas não é mais obrigatório como era antes. Além disso, né, para quem não tinha recursos, para quem tinha uma condição financeira menor, o governo estava pagando aí 500 libras se você tivesse infectado para você ficar em casa. Vocês sabem que aqui, se você não trabalha, você também não recebe. E agora, a partir de quinta-feira, isso também caiu. Ele não vai mais pagar essas 500 libras para você ficar em casa, em isolamento. Imagine quantas pessoas não deram o golpe do baú aí, meu. Ah, muita gente, com certeza. Ah, parece que o governo está de saco cheio, falando, ah, vamos se virar e vamos tocar o barco. É, além disso, a gente tinha aqui através do aplicativo, né, quem utilizava o aplicativo do NHS, porque muita gente durante a pandemia até desinstalou o aplicativo, porque antes, se você tivesse o contato, né, com uma pessoa que estava infectada, você recebia uma mensagem, né, por causa do aplicativo traçava aí, mapeava isso, você recebia uma mensagem para você se isolar. Agora, isso também não tem mais problema. Se você, né, o aplicativo lá, mostrar que você teve contato com alguém com Covid... Vai olhar, o pessoal vai olhar, dá nada. É, vai passar, não serão mais obrigados, não é informar. Você não precisa nem informar, gente, nem o seu empregador, nem o seu chefe. Segundo o primeiro-ministro, vai ser tratado como uma gripe, né? Então, a gente vai aí voltar, começar a fazer esse processo de transição para voltar à normalidade. Você acha que vai funcionar? Ou você acha que os números vão aumentar? Ele disse que os números estão caindo, o número de mortes estão caindo e tal. Eu acho que vai funcionar, porque o último pico que deu, já que todo mundo vacinado, poucas mortes, se você comparar com o primeiro pico. É, o número de mortes caiu, né, comparado. Mesmo no inverno, mesmo no inverno, quando eles achavam que ia ser o... É, e segundo ele, já passou, né, a gente atingiu esse pico com a nova variante, mas que os números já caíram, o número de mortes também, de infectados também. Mas eu acho que tem uma razão para ele conseguir confirmar isso, de que os números não estão aumentando. Você sabe qual? Não. Porque a partir do dia 1º de abril, não vai ser mais dado o teste gratuito. Ou seja, a pessoa não vai fazer o teste, não tem aí como saber se os números estão caindo ou não, as pessoas não vão testar, porque não é mais obrigatório ficar em isolamento. A gente conhece pessoas aqui, por exemplo, que avisou o chefe por telefone que não ia trabalhar porque teve contato com a esposa que estava infectado. O que o chefe falou? Não, vem trabalhar mesmo assim, não foi? Então, quer dizer, sabendo da regra que tinha que se isolar, os chefes estavam mandando trabalhar porque está difícil aqui achar funcionário. Então, imagina agora que não é mais obrigatório, você não precisa nem falar mais para o seu chefe que você está infectado. E a partir do dia 1º de abril também, o passaporte de vacina não será mais exigido, a não ser que você faça uma viagem internacional. É, isso é verdade. É muito importante falar dessa questão do passaporte de vacina, tá? Porque ainda para viagens internacionais, ainda será exigido. E aí você vai me perguntar, mas muda alguma coisa em relação à viagem, né? Para quem está saindo do Brasil e vindo aqui para o Reino Unido, com esse pronunciamento que o primeiro-ministro fez ontem, não mudou nada. Você continua lá com aquelas informações. Se você estiver completamente vacinado, e aí sim você apresenta o seu passaporte de vacina, você não precisa mais fazer o teste de PCR antes do embarque e agora também não precisa mais fazer o teste do dia 2 quando você chega aqui. O governo não falou nada. Se quem não está vacinado também não vai precisar mais fazer o teste. Por enquanto, tá? No site do governo ainda segue essas recomendações. Então só para recapitular para vocês que estão chegando agora, estão assistindo esse vídeo, né? Sobre esse fim das restrições, para quem está completamente vacinado, não precisa de teste pré-embarque e não precisa também do teste do dia 2 quando você chega aqui. O uso do formulário de passageiro ainda está no site do governo, tá? Não sei se vocês assistiram o vídeo que a gente fez da nossa volta do Brasil para cá. O funcionário da Latam disse para a gente que não precisava mais do formulário. Para a gente eles não pediram, mas para a minha prima que estava viajando com a gente pediram o formulário. No site do governo ainda está essa opção que você precisa obrigatoriamente preencher o formulário de passageiro. Portanto, siga a recomendação que está no site do governo e preencha o formulário, tá? Porque é muito importante, não vai deixar para mostrá-la na hora que você chegar no aeroporto e não conseguir embarcar por causa de um formulário. Então, preencha também o formulário, tá? Então, quanto a viagens, por enquanto, nada mudou. Segue a recomendação que está no site do governo. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo, né? O que você precisa para viajar aqui para o Reino Unido, quem está completamente vacinado e quem não está completamente vacinado também. E aí, voltando a esse assunto, com o fim dessas restrições, você acha que tem alguma questão política envolvida aí para toda essa mudança repentina, já que a gente, né, está com essa nova variante? Foi tudo muito rápido, velho, as paradas. A rainha pegou com o... Aí ela já está trabalhando. E aí, do nada, todo mundo vai poder trabalhar também. Eu acho que foi uma jogada aí. Foi, foi, foi. Não estou dizendo, tá? Minha opinião, não estou dizendo que a rainha não está infectada, não é isso. Mas eles aproveitaram aí essa coisa de que ela está infectada, mas que ela está com sintomas leves e vai continuar os trabalhos lá no castelo de Windsor normalmente, porque ela está se sentindo bem, está com sintominha leve. Então, quer dizer, é óbvio que abre uma brecha aí para o primeiro-ministro falar ó, se a rainha que tem 95 anos, né, está infectada e está trabalhando, imagina a gente que somos pobres mortais, né? Então, vai todo mundo trabalhar, vai todo mundo viver normalmente. Tanto de vaga aí, ó, para você trabalhar e ficar em casa. E além disso, eu acho que tem uma outra questãozinha política envolvida aí, que é a questão da festa que o primeiro-ministro deu em Downstreet lá em 2020, que saiu agora em todos os jornais. Então, eu acho que também, colocar em pauta, né, um assunto como esse, de fim de todas as restrições que ainda tinham aqui no país, dá uma acalmada nos ânimos, tira o foco das festinhas, né, já que está tudo liberado. E aí, vocês, o que vocês acham? Um acham que está certo, que pode continuar assim, que a vida tem que voltar mesmo ao normal, ou que não, que o primeiro-ministro está sendo precipitado em dizer que, mesmo que você esteja infectado, você pode continuar a sua vida aí normalmente. Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. E é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente volta. No próximo, na Vibe, hein? Valeu! Valeu!